Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A55 versus o S23. E assim, são dois smartphones completos, mas o nosso S23 já é considerado um top de linha, né? E é aquela coisa, o preço dele caiu a metade. Mas calma aí que a gente já vai chegar nessa conclusão. Vamos primeiro começar pelo design. E eles dois são smartphones que são parecidos, né? Porque eles têm um conjunto triplo de câmeras traseira, né? O formato de câmeras é parecido. Porém, o S23, ele é bem menor, ele tem o mesmo tamanho de um iPhone. Nós temos aqui também uma traseira fosca de vidro. E isso é bom porque por ele ser um celular fosco, é mais difícil de aparecer as marcas de dedo e mais difícil de aparentar aqueles risquinhos. Já o A55, ele é espelhado de vidro, também bem bonito. Nós temos alguns detalhes aqui na nossa lateral também, aqui em volta do botão power e do botão de volume. Então, ele é espelhado. Então, é a primeira diferença. Bom, dando uma volta aqui por eles, a gente vê o quê? O botão power nos dois e o botão de volume. Na parte de cima, no A55, nós já temos aqui a gavetinha pro chip. Já no S23, a gente só tem o microfone aqui em cima. Desse lado de cá, nós não temos nada nos dois e na parte de baixo, nós temos a gavetinha pro chip no S23. Entrada pra carregar o SBC nos dois, microfone e saídas de som. Então, são dois smartphones até que parecidos, né? Quando a gente deu uma volta aqui por ele, a gente percebeu. E sim, os dois têm duas saídas de som, né? Com o áudio estéreo, que é a melhor qualidade sonora pra você ouvir música, assistir filme ou até mesmo jogar. Então, o áudio estéreo sai som por dois lados do nosso celular, pela parte de baixo e pela parte de cima, né? Então, aqui na frente da nossa tela, nos dois, a gente tem uma saídinha de som. Tanto no A55 quanto no S23, aqui em cima tem uma saída, tá? E outra coisa, os dois smartphones são resistentes à água. Na verdade, o Galaxy A55 vem com o IP67, que é uma das mais altas proteções contra água. Só que o S23 vem com o IP68, a máxima proteção contra água. Então, já começamos aí com a primeira diferença. Mas, pra gente continuar, a gente tem que analisar aí os preços, pra aí sim a gente ter certeza de qual a gente vai comprar. O nosso S23 caiu metade do preço. Ele custava quase 5 mil reais, era um absurdo e caro. E agora está custando cerca de 2.500 a 2.700 reais. O seu preço caiu muito mesmo. Agora, o nosso A55 está aí custando os 1.900 reais, mais ou menos, 1.950, né? Então, temos uma diferencinha de preço que não é muito grande entre os dois. E, é claro, o A55 é um smartphone intermediário. S23 já é considerado um top de linha por tudo que a gente tem aqui. Então, é isso que a gente tem que ter na mente. E, é claro, que eu vou deixar os links na descrição dos dois aí com os menores preços. E é aquilo que eu falei pra vocês. Não sei por quanto tempo que o S23 vai continuar custando esse preço. Então, o ideal é você não esperar muito não pra garantir o seu, né? Senão, você vai perder aí essa promoção. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas nossas telas. A impressão digital na tela, nós temos nos dois uma super tecnologia que eu gosto muito de utilizar, inclusive, né? Impressão de digital na tela eu gosto bastante. E vocês estão vendo que a diferença é muito grande de tamanho. O S23 tem o mesmo tamanho dos iPhones, com uma tela de 6.1 polegadas. O iPhone 15 tem o mesmo tamanho do S23, inclusive, tá? Então, não é um smartphone muito grande. Ele dá certinho na mão, assim, o tamanho dele, né? Tamanho não. Tamanho dele, porque é um tamanho ideal. Agora, o nosso A55, com uma tela de 6.6 polegadas. É bem maior e tem muitas pessoas que acabam preferindo também. Então, depende do gosto. Porém, a tecnologia é praticamente a mesma. S23 com uma tela AMOLED e o A55 com uma tela Super AMOLED. Super AMOLED e AMOLED é praticamente a mesma coisa. As duas telas têm a mesma qualidade de imagem, que, inclusive, é a melhor que você pode ter em 2024, os tops de linha, como o iPhone 15, S24 Ultra, têm a mesma qualidade de imagem que nós temos nesses dois. Então, saiba que os dois têm a melhor tela. E também, as duas telas têm a economia de bateria, entendeu? Aquela qualidade de imagem vem através da economia de energia. Então, só por você ter essas telas, o seu celular vai ter uma bateria maior. Deu para entender? Vai durar mais tempo. Ah, e as duas telas têm a mesma velocidade também, com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então, a tela, ela está bem páreo, né? Está a mesma coisa nos dois, a mesma velocidade, a mesma qualidade de imagem e tudo mais. Então, tela, a gente sabe que não é o que vai fazer a gente comprar um dos dois. Mas, quando nós falamos em hardware, aí o assunto fica um pouco mais sério, né? Quando falamos em jogos, porque o S23, ele vem com uma potência de processador que se iguala ao iPhone 15. Já o A55 vem com uma potência de processador de um celular de 2 mil reais. Então, essa é a diferença. O S23, ele está 2 mil hoje, só que ele veio com um processador de um celular de 6 mil reais, entendeu? Então, é aí que a gente tem que analisar. Mas, mais do que a gente ficar falando, é a gente jogar aqui para a gente ver como é que ele se sai. Vamos abrir aqui o jogo. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais interessante, vamos fazer um speed test aqui com os dois, fechando todos os aplicativos abertos nos dois. E vamos abrir junto aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. E eu não vou cortar e nem vou acelerar essa parte do vídeo, tá? Porque a gente tem que ver mesmo quanto tempo eles demoram para abrir. Eles estão mais ou menos juntos, apesar da diferença de potência de processador, eles estão abrindo juntos, né? Como vocês estão vendo, uma velocidade incrível. Bora lá. É, S23 abriu um pouquinho antes, não foi uma diferença muito grande, como vocês viram, mas ele abriu, sim, um pouco antes. E um probleminha, na verdade não é um problema, na verdade eu não sei o que aconteceu. Eu sempre estou trazendo os celulares aqui para vocês e testando junto com vocês. E eu tenho que ser sincera. O Call of Duty é um dos jogos mais pesados da Play Store. E o A55 consegue jogar com qualidades baixas. Olha só. Eu não sei, não entendi o que aconteceu. Não era para ter acontecido isso, porque a potência que nós temos aqui é uma potência de um celular de R$2.000. Então, era para a gente jogar com qualidades altas. Mas, não sei por que isso está acontecendo, né? O S23 já está conseguindo jogar com tudo no máximo. Temos até uma opção ultra em taxa de quadras. Basicamente, ele zera qualquer tipo de jogo com qualidades máximas. Já o A55, com esse porém aí que eu falei para vocês. Não entendi também o porquê, mas vamos jogar aqui para a gente ver, né? Vamos começar jogando no Galaxy A55. Bom, o processador que a gente tem aqui é da Samsung, o Exxon 1480. Vindo aí com seus 8 de RAM e 128 de armazenamento interno. É um processador bom? É um processador bom. Só que é aquilo que eu falei para vocês. Você vai pagar R$2.000 e você vai levar um processador de um celular de R$2.000. Quer dizer, vai compensar? Talvez. Mas, não é um custo-benefício. Não é aquele celular que você paga um preço e leva uma potência maior. Assim como o S23. O S23 está na casa dos R$2.000. Só que você leva um dos processadores mais potentes de 2024. Que é o Snapdragon 8 geração 2. Com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno. Claro, a gente tem a versão também com 128 de armazenamento interno. Mas, é uma diferenciante de R$100. Aí, para você pegar com 256 e acaba tendo mais espaço, né? E, assim, esse processador é bem mais potente. Para vocês verem que eu não estou exagerando, né? Existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark. A gente instala no celular. E ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta for a pontuação, mais potência tem o nosso processador. O nosso S23 está batendo mais ou menos 1 milhão e 500 mil pontos. Quer dizer, a mesma pontuação do iPhone 15. Que hoje é vendido por R$7.500. Esse aqui de R$2.500 é a mesma coisa. Entendeu? Então, ele te entrega uma potência de um top de linha. Só que está custando preço de intermediário. É essa a questão. Agora, o nosso A55 está batendo uns 700 mil pontos. Que é uma pontuação boa. Roda todos os jogos, sim. Só que é uma pontuação de um celular intermediário. Então, o custo-benefício está total no S23. Com toda certeza. E é aquilo que eu falei. Não sei quanto tempo ele vai ficar com esse preço. Então, vou deixar o link aí para você poder garantir o seu. Bom, agora, quando falamos de câmera, a gente vai tirar limpo qual dos dois a gente vai comprar. Bora lá ver as fotos que eu tirei com eles. A câmera padrão dos dois, ela é de 50 megapixels. Mas podemos ver com clareza que o S23 dá mais conta do recado, né? A gente tem lente grande-angular também nos dois. Só que é de 12 megapixels no A55. Grande-angular de 12.2 no S23. Nós temos também uma lente macro de 5 no A55. Uma lente telephoto de 10 no S23. A câmera de selfie com 32 no A55. E 12 megapixels no S23. E aí, qual das câmeras que você mais gostou? Bom, obviamente, o S23 dá muito mais conta do recado, né? É um celular top de linha com câmera de top de linha de verdade. Realmente, o custo-benefício dele está absurdo. Agora, quando falamos de NFC, obviamente, nós temos os dois. Inclusive, o NFC é um dos recursos que eu mais uso e não pode faltar no seu próximo celular. Aonde você vai poder fazer pagamentos por aproximação. É isso aí. E o mais legal é que você não precisa de internet para você fazer esses pagamentos. Não precisa estar conectado numa rede de Wi-Fi. Só você chegar perto da maquininha aí e pagar com muita facilidade. Além disso, dispensa totalmente uma carteira física e você utiliza apenas uma carteira virtual, né? E, é claro, bateria a gente tem bastante nos dois. O A55 com 5.000 mAh, uma bateria um pouco maior do que o S23 que vem aí com 3.900 mAh. Comentem aí, qual dos dois vocês mais gostaram? Que eu quero saber a sua opinião. S23 compensa muito mais, tanto em hardware, câmeras, tela, processador, tudo. Ele está sendo um custo-benefício bem maior. E aproveita para garantir o seu já com opção de parcelamento sem juros, frete grátis. Tudo aí na descrição para você. Só sei um pouquinho mais para baixo do vídeo que você já tem acesso ao link. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal também para fortalecer. Comenta aí o que você achou, porque eu preciso saber a sua opinião também. E até a próxima.